Oi, meu nome é David, eu tenho 10 anos, eu vou fazer um ativismo de ciências, o nome da minha professora é Amanda. Agora nós vamos fazer experiências de misturas heterogêneas e homogêneas. Agora nós vamos colocar a água no coco. Agora eu vou misturar sal com água. Só tem uma fase, então é homogêneo. Tá bem, só tem uma fase, então é homogêneo. Agora eu vou misturar sal com água. Agora eu vou misturar sal com água. Agora eu vou misturar sal com água. Agora eu tenho duas fases. Então, embaixo água e óleo em cima. Então é heterogêneo. Terra com água. Também tem duas fases. Terra embaixo, água em cima. Então, também é heterogêneo. Obrigada a todos.